Outro sabadão de quarentena, momento propício então para aquele fala inscrito maroto, em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje vamos falar sobre trocação, eficiência em pé. Vamos à pergunta. Salve, salve Renatão. Aqui é o Wagner Reis, de Feira de Santana, Bahia. Quero parabenizar pelo sucesso. A minha pergunta é a seguinte. Na sua opinião, quem seria o melhor strike da história do UFC? Valeu? Quero mandar um abraço para todos os componentes do grupo Amantes do MMA. Valeu. Wagner Reis, de Feira de Santana, Bahia. Muito obrigado por tirar um tempinho e participar desse quadro do sexto round. Um abraço também para o grupo Amantes do MMA. Começo sempre com aquele disclaimer. Qualquer listinha, comparações entre atletas de gerações diferentes, eventos diferentes, pesos diferentes, nunca é preto no branco. É extremamente subjetivo, complicado. Há muitas armadilhas aí no meio. Tem sempre aquela questão, aquele debate da teoria versus a prática. Às vezes o cara tem um currículo monstruoso numa arte marcial específica, e quando migra para o MMA não converte muito bem. Por ser um esporte multidisciplinar, a junção de muitas valências diferentes, já vimos casos do cara não conseguir ser eficiente nem no seu ponto forte. Por isso, a gente não pode levar em consideração apenas o currículo, o background dele, o que ele fez antes do UFC. Tem que levar em consideração os números dele dentro da empresa e a qualidade dessas vitórias e desses números positivos. Se a gente falar de jiu-jitsu, por exemplo, dos veteranos no Ultimate, o cara mais condecorado é o Ronaldo Jacaré, bicampeão absoluto de jiu-jitsu na faixa preta. Mas no MMA, ele também conseguiu pegar a trocação. Então, seu jogo ficou um pouco mais equilibrado. Nas últimas lutas, a gente mal viu o jiu-jitsu do jiu-jitsu do jiu-jitsu. É quase 100% trocação. Então, dentro do octógono, ele não é exatamente um cara pragmático. Se fizermos uma lista dos três melhores, mais eficientes lutadores de jiu-jitsu da história do UFC, não sei se o Jacaré, mesmo sendo o mais condecorado, aparece. O Demi Amaya, que nunca foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta pela IBJJF, que é a maior federação que realiza o maior torneio, na minha opinião, é a melhor conversão da história do jiu-jitsu para o MMA. E tem um nível de competição dentro do Ultimate parecido com o Jacaré. Já lutou por cinturões mundiais duas vezes, né? Entre os meio médios e os pesos médios, coisa que o Jacaré não fez. Agora, quem tem os números é o Charles Dubronx, outro cara que nunca foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta. É o maior finalizador da história do Ultimate. Verdade, enfrentando um nível de competição um pouquinho mais abaixo do que o Demi Amaya, por exemplo. Mas e o caso de Fabrício Verdun, campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, campeão peso pesado do UFC, finalizando Rodrigo Minotauro e Caim Velásquez, sendo que ele considera a maior vitória da sua carreira a finalização sobre o Fedor Emelianenko. Na minha opinião, o maior peso pesado da história do esporte. Como que com esse retrospecto, essa qualidade, a gente não bota o nome do Verdun no papo de melhor jiu-jitsu da história do UFC? Rodolfo Vieira, também campeão mundial absoluto na faixa preta e quatro vezes campeão no seu peso, tem duas lutas e duas finalizações no Ultimate. Quem sabe daqui a seis, sete, oito anos, ele não terá sido o número um. Deu pra entender como essa seleção pode ser difícil e ardilosa? No wrestling, por exemplo, você tem Henry Serrudo, campeão olímpico, Yoel Romero, vice-campeão olímpico e campeão mundial, Mark Madsen, peso leve, vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial e luta greco-romana, não wrestling estilo livre, e a Sarah McMahon, vice-campeão olímpica. Mas nesse setor, quem tem todos os números na empresa, o grande recordista, é Jorge Sampierre, que nunca pisou no circuito de wrestling. Maior número de quedas convertidas, melhor taxa de quedas convertidas, melhor taxa de defesa de quedas em números absolutos e por aí vai. No peso leve também, onde você tem Gregor Gillespie, bicampeão da primeira divisão da NCAA, os números estão com Gleison Chibal, brasileiro que vem do jiu-jitsu, e com Habib Nurmagomedov, que nunca foi um lutador específico de wrestling. Agora, sobre a trocação, que é o tema desse vídeo, quem tem o melhor currículo que já pisou no UFC, inquestionavelmente, é a torre, semi-shield, holandês de 2,11 metros. O gigante shield é simplesmente campeão mundial de Karatê, o primeiro campeão peso pesado do Glory e tetracampeão do GP absoluto do K1. Agora, ele fez duas lutas no UFC, uma vitória e uma derrota, e na última foi finalizado no primeiro round pelo Josh Barnett. Alistair Overeem, atual número 8 no ranking dos pesados, também já foi campeão do GP absoluto do K1. E muita gente não sabe, mas ele provavelmente é o striker mais preciso da história do Ultimate. Ele aterrissa 74% de tudo que lança. Para vocês terem uma noção, a taxa de acertos do Anderson Silva é na casa de 60 e poucos por cento. O UFC ainda tem sob o contrato poderoso o Gokan Saki, que já foi campeão mundial de Muay Thai, campeão de torneio no Glory, campeão de torneio no K1 e foi nocauteado no Ultimate pelo Khalil Hontri. Miko Filipovic, o Krokop, vai pelo exato mesmo caminho. Já foi campeão do K1 World GP e no UFC foi nocauteado pelos jiu-jiteiros Frank Mir, Brandon Schob e Gabriel Gonzaga, o Napão. Mark Hunt, outra ex-estrela do K1, chegou longe no UFC. Chegou a disputar o cinturão interino dos pesados contra o brasileiro Fabrício Verdun. Mas seu cartel no MMA hoje é negativo, 13 vitórias e 14 derrotas. Agora, se formos olhar produtividade, os números, os dois homens que mais nocautearam no UFC são brasileiros, Vitor Belfort com 12 nocautes e Anderson Silva com 11. E olha que esses dois muito provavelmente serão passados por outro brasileiro, Thiago Barreta, que também tem 11 e apenas 36 anos. Mas focando nos dois que já foram campeões do mundo, o Belfort, que já venceu o torneio de pesos pesados, já foi campeão linear dos meio pesados e já disputou o cinturão dos médios duas vezes e Anderson Silva, o maior peso médio da história desse esporte, há diferenças sutis. Primeiro que um já nocauteou o outro, o Anderson nocauteou o Vitor e ele ainda tem contrato com a empresa. Ou seja, em relação a números absolutos, ainda pode chegar nos 12, empatar ou até passar. Segundo que Vitor produziu 12 nocautes em 26 apresentações e Anderson produziu 11 em 23. E o Spider também aplicou mais knockdowns e por ter sido campeão durante a maior parte do tempo, enfrentou um nível de competição maior. Então, juntando os critérios sucesso no UFC, quantidade e qualidade, por mais que não tenha o currículo, o background de alguns desses concorrentes, pra mim é no contest, é indiscutível que Anderson Silva é o maior striker da história do UFC. Israel Adesanya, com o torneio do Glory, hoje o maior evento de trocação do mundo, no currículo, campeão invicto dos médios pode, quem sabe, superar? Sim, o futuro a Deus pertence. E se Thiago Marreta passar Vitor Belfort e Anderson Silva e chegar ao 13º nocaute derrubando Dominique Reis e John Jones, por exemplo? Como fica? Vagnão, espero que tenha respondido de forma satisfatória aí a sua pergunta. Como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, pra vocês. Quem foi o maior striker da história do Ultimate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, e por favor, continuem mandando perguntas para o Fala Inscrito. O número do WhatsApp vai aparecer aqui embaixo. Vídeos de até 30 segundos, sempre gravados na horizontal, nunca na vertical. Tô precisando de boas perguntas, perguntas elaboradas. Na última edição do Fala Inscrito, fiz um exercício de imaginação de como seria Michael Vennon Page, estrela do Bellator no UFC. A pergunta que vocês me enviaram. E também semana passada, fiz um top 6 sobre cagadas de John Jones. Os dois vocês conferem nos links aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.